Olam Hazé Olam Hazé significa este mundo, se referindo ao nosso mundo atual, nosso mundo físico, material, nosso mundo terrestre, mundo palpável que nós conhecemos, onde nós estamos presentes, com as criaturas do mundo com as quais nós interagimos. Então, isso é chamado de Olam Hazé, em contraste, como nós vamos ver, com aquilo que é chamado de Olam Rabá, o mundo vindouro, que é um plano espiritual mais elevado, posterior, enfim. Mas, de qualquer maneira, Olam Hazé é o nosso mundo. E o nosso mundo, chamado de Olam Hazé, de acordo com a descrição nos livros místicos, não é... não só que não é dos mais elevados, e não é dos melhores, pelo contrário, se fala que o Olam Hazé, conforme explicado nos livros místicos, esse mundo é dominado pelo reino das clipot. O que prevalece nesse mundo são as chamadas cascas, que encobrem a divindade, que ocultam a divindade. Por isso, nesse mundo físico, terrestre, o que nós vemos, nós não vemos divindade por aí, nós não vemos revelação divina explícita. Os milagres, eles acontecem, ou são mais raros, ou não são perceptíveis a olho nu. Alguns foram em determinadas épocas, mas na maioria dos tempos, para a maioria das pessoas, não se vê milagres, a natureza camufla, encobre a atuação divina. E por isso se diz que o nosso mundo, na linguagem mística, ele também é chamado, o Olam Hazé é chamado de Alma de Xikra, em aramaico, o mundo da mentira. Porque aqui nós vemos os valores invertidos, isso já consta no Talmud também, que um sábio nosso sonhou com alguém que já tinha partido para o outro mundo, e ele diz, o que você vê? Ele falou, estou vendo tudo invertido. Aqueles que estavam por cima, aqui nesse mundo, lá em cima, por assim dizer, no mundo vindouro, eu vejo eles lá embaixo, e vice-versa. Alguns que aqui pareciam pobres, miseráveis, ou sem importância, lá naquele mundo eles são de grande importância e elevação, eles estão por cima e assim por diante. Mas o nosso mundo é um mundo que confunde, um mundo que tem valores invertidos, um mundo onde prevalece, estamos falando em termos espirituais, não é? Um mundo onde prevalece a mentira, um mundo que está sob o domínio das clipotes, por isso se diz que aqui também prevalece o mal, e as pessoas más e ruins têm grande predominância, têm grande influência nesse mundo. Portanto, esse é o cenário do nosso desafio espiritual. Não estamos falando que o mundo por si só é mal, porque Deus escolheu nos mandar para esse mundo, e o desafio é grande, seja a nossa alma elevada e espiritual, a alma divina, vem para esse habitat, que é um habitat hostil à espiritualidade, à divindade, e aí está o grande desafio, de apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos espirituais, conseguir ainda superar tudo isso e dar vazão à espiritualidade, fazer prevalecer o lado espiritual, o lado divino, optando pelo bem, cumprindo o Torah, mitzvot, praticando boas ações, preenchendo a vontade divina, essa nossa missão no Olam Hazé, nesse mundo. Mas esse mundo tem a sua importância. Por um lado, a sua importância reside no potencial, na possibilidade de cumprir e desempenhar essa missão, que isso só é possível aqui nesse mundo, onde existe o livre-arbítrio, onde existe o mal. Se uma pessoa, uma alma quiser, no mundo vindouro, sabe o que? Eu estou disposto a fazer todas as mitzvot. Lá já, por assim dizer, é tarde demais. Se diz que hoje, hoje é o aqui e agora, no Olam Hazé, nesse mundo, é o momento de agir, de fazer o bem, de praticar o bem, de fazer as coisas boas, etc. O lemachar, amanhã, o amanhã se referindo ao mundo vindouro, lá é o momento da remuneração, do pagamento pelos nossos atos. Então, a única possibilidade de fazer, agir, realizar, conquistar, é aqui nesse mundo, nesse cenário justamente difícil, hostil, em termos de espiritualidade, encoberto, a divindade encoberta, ou o bem meio tímido, não é? Meio retirado, com o mal prevalecendo, exposto com todo assédio, influência negativa. Mas se fala que esse é o desafio nosso do Olam Hazé. E, na verdadeira proporção, o Olam Hazé não passa, nas palavras dos nossos sábios, de uma antessala, de um corredor, para levar ao recinto principal, que o recinto principal é o Olam Rabá, chamado mundo vindouro. Mas tudo que a pessoa vai ter no recinto principal depende daquilo que ela fez e realizou durante a sua passagem pelo corredor, que é o Olam Hazé, esse mundo físico, material, terrestre, no qual a gente se encontra agora.